Vender bolos de porta em porta é uma excelente opção para quem está começando nesse negócio. Venha comigo e confira as dicas de sucesso que eu vou te apresentar. Meu nome é Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Caso você queira receber mais informações nossas, já se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e no final deixe seu comentário. Aprenda a fazer os melhores bolos caseiros. O primeiro passo, sem dúvidas, é você aprender a fazer as melhores receitas de bolo caseiro. Quem compra bolos em casa costuma ser mais rigoroso, porque muitas vezes ele é impactado pela qualidade e pela beleza do bolo. Enquanto quem vai comprar o bolo em uma loja ou em uma padaria, já sai de casa com aquela intenção de comprar. Como você vai abordar o cliente na porta de casa, é necessário ter um produto de alta qualidade para que ele sinta vontade de comprar. Para te ajudar nisso, eu vou deixar recomendado aqui para você o curso de bolos caseiros. Nele, você vai aprender mais de 30 receitas exclusivas e como começar a ganhar dinheiro imediatamente com as vendas de seus bolos. Vale muito a pena conferir. Esse curso tem ajudado muitas pessoas. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Perca a vergonha de vender em porta a porta. Algumas pessoas não começam simplesmente por vergonha de oferecer seus bolos na casa das pessoas. O medo e a vergonha travam as pessoas e impedem que elas ganhem dinheiro. Se esse for o seu caso, saiba que não existe nada de vergonhoso. É um trabalho como qualquer outro. E se você aprender a cativar seus potenciais clientes, tenho certeza que em curto espaço de tempo você terá vários clientes fiéis a você e ainda vão te indicar para outras pessoas comprarem seus bolos. Tenha em mente que, ou não, você já tem. Corre atrás do sim. Quando você começar a vender seus bolos, verá o quanto é gratificante trabalhar com um produto caseiro. Os próprios clientes vão ficar esperando você passar só para comprar. Dê o primeiro passo. Como vender bolos caseiros de porta em porta? Para você que vai começar agora a vender bolos, o ideal é iniciar com poucos tipos para ir testando e vendo o que os clientes mais gostam de comprar. No primeiro dia, faça uns 5 bolos e saia na rua para tentar vender. Esse será um dia apenas para testar e ver se a sua ideia poderá dar certo ou não. Faça isso mesmo em seu bairro e veja qual o resultado com essa experiência. Bata na porta das pessoas do seu bairro e diga quem é você e que está vendendo bolos caseiros. Pergunte se a pessoa tem interesse em comprar um bolo. Aproveite para comentar com os amigos e vizinhos que estão fazendo bolos caseiros para vender. Poderá passar também em obras do seu bairro, em pontos de ônibus e locais ou tipos para oferecer os seus produtos. Será que vender bolos caseiros de porta em porta dá dinheiro? O lucro com a venda de bolos caseiros é muito boa. Vou te passar um cálculo básico para você ter uma ideia. Suponha que você vai gastar cerca de R$ 9,00 para fazer um bolo médio e poderá vendê-lo por cerca de R$ 14,00 a R$ 18,00. Lucrando assim no mínimo R$ 5,00 em cada bolo vendido. Suponha que você consiga vender apenas 10 bolos por dia. Em 30 dias de trabalho você terá lucrado R$ 1.500 com a venda de bolos caseiros. Portanto, vender bolos de porta em porta dá dinheiro sim e vale a pena iniciar. Mas é preciso ter dedicação, se esforçar para oferecer um produto bom e ganhar a clientela. Agora é só pôr as mãos na massa e começar. Espero que tenham gostado das nossas dicas. Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente saber. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, sucesso e até o próximo.